O Alali do Egipto terá chegado a acordo com o CBC da Tanzânia para contratar o meio campista a Luiz Mixon na atual janela de transferências, escreve o jornalista Alis Mael da publicação online kingfoot.com. Foi relatado anteriormente que o Simba SE só deixaria Mixon se suas demandas financeiras fossem atendidas, já que colocaram um preço no passe no valor de cerca de 1 milhão de euros, segundo escreve o kingfoot.com. Cresce o interesse do Futebol Clube de Porto nos serviços de Reynildo Mandava, defesa esquerdo moçambicano Dulili, campeão francês considerado o melhor na sua posição na Ligue 1. E é uma das opções em que o esportista se debruça para satisfazer uma das lacunas mais flagrantes, havendo apenas Zé Edu, estando Sérgio Conceição a preparar a adaptação de Manafá à esquerda, o arranque oficial da época. Arranque esta sexta-feira a disputa da 12ª Jornada do Moçambola, com os Jogos Ferroviário de Lixinga até a Estáfrica do Chimoio, a Associação Desportiva de Vila Oncula e União Desportiva do Songo. No sábado terá lugar o Jogo Ferroviário de Nampula Desportivo Maputo. A jornada fica completa no domingo, com os Jogos Ferroviário da Beira Black Bulls, Costa de Sol, Liga Desportiva de Maputo, Incomate Sinavan, Ferroviário de Nakala e Machedi de Mucuba Ferroviário de Maputo. Tem início esta sexta-feira, 23 de julho, os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 é tão esperada quanto os próprios Jogos. Espera-se que bilhões de pessoas em todo o mundo tenham sintonizado para assistir à abertura da Olimpíada no Estádio Olímpico de Tóquio. A pugilista Radí Graman e o judoca Kevin Lefort foram os porta-bandeiras de Moçambique na cerimônia de abertura dos Jogos. A missão moçambicana é estes Jogos entre em cena, já a 24 de julho, com Igor Mogn a tomar parte na prova dos 400 metros livres e, no domingo, será a vez do judoca Kevin Lefort a entrar em cena, integrado na Série D, devendo fazer o seu primeiro combate diante de Boris Mailovic de Israel.